Eu sou a Vradjabumi Devidassi, espero que todos estejam bem e com saúde. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas curiosidades do Bharatanatyam. O Bharatanatyam é uma das danças clássicas da Índia e o Bharatanatyam surgiu no sul da Índia. Então existem muitas outras danças clássicas lá no subcontinente indiano que vêm de outras regiões, como por exemplo do norte. Mas o Bharatanatyam é focado mais na região sul do país. E por ser uma dança clássica, ela é puramente devocional e amorosa em relação a algo divino. Principalmente com relação às manifestações da deusa e das manifestações de Deus ao longo da história indiana. Como por exemplo, Krishna, Shiva, Radha, Shakti, Lakshmi, Sarasvati, Ganesha. Então todos estes semideuses são reverenciados dentro da dança clássica indiana, incluindo o Bharatanatyam. E o aspecto supremo do divino é considerado Rada e Krishna, que são muito também louvados e reverenciados neste estilo de dança lá da Índia. Dentro do Bharatanatyam existem os adavus, que são os passos básicos da dança. Os adavus existem também em outras danças clássicas da Índia. Eles não estão dentro das danças modernas, eles estão dentro da dança clássica. E no Bharatanatyam os adavus são sequências de passos da dança básicos. E dentro dessas sequências básicas de passos de dança se originam outros adavus, ou se originam outros passos da dança. Então dependendo da escola de Bharatanatyam ou do mestre, do guru de Bharatanatyam, vão existir mais adavus ou menos. Tem escolas que trabalham com mais de 100 adavus, com 108 adavus, ou às vezes até com menos. Mas isso vai depender da escola e do guru. Então não existe um número fixo e igual para todas as escolas. E dentro do Bharatanatyam, como ele é uma dança devocional, ele antigamente era somente apresentado dentro dos templos. Então as bailarinas ou as dançarinas desse estilo de dança eram chamadas de devadasis. Elas dançavam unicamente para as deidades que estavam dentro dos templos, nos altares dos templos da Índia. Mas infelizmente, com a invasão inglesa lá no subcontinente indiano, eles destruíram muitos templos e várias devadasis foram ficando desempregadas. E muitas, infelizmente, precisaram se prostituir para conseguir ganhar o próprio sustento. Para vocês terem uma ideia, o emprego, o trabalho de uma devadasis, ele era muito bem visto. Elas eram tidas na mais alta estima pela sociedade indiana, porque elas serviam diretamente ao divino. Então elas moravam dentro dos templos e elas faziam essas apresentações unicamente para as deidades dos templos. O Bharatanatyam não era uma dança pública. E daí, quando elas iam dançar para as deidades, muitas pessoas às vezes ficavam intrigadas e queriam espiar para ver se conseguiam ver as bailarinas dançando. Mas só era permitido às deidades assistir essa performance altamente qualificada. E daí, como eu disse, os ingleses invadiram o subcontinente indiano e infelizmente tentaram impor o catolicismo. E destruíram muitos templos, as devadasis ficaram desempregadas, tiveram que passar por muita dor e sofrimento. Mas, a Rukmini Devi Arundali, que ela foi uma das responsáveis por reavivar o Bharatanatyam na Índia. A Rukmini Devi Arundali, ela nasceu em 1904 e faleceu em 1986. Ela faleceu com 81 anos e, durante toda essa trajetória dela, ela era muito ativa para reviver o Bharatanatyam. Então, se a gente hoje, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente conhece o Bharatanatyam, é graças à Rukmini Devi. Claro que é graças aos esforços de muitas pessoas, mas o foco principal foi a Rukmini, que foi a gênese, que deu o start para tirar o Bharatanatyam de fora da Índia e reviver esse movimento da dança clássica indiana. Então, a Rukmini fez muitas coisas legais, não só na dança clássica, mas ela também era uma ativista dos direitos dos animais. Então, ela era considerada uma pessoa muito importante, uma pessoa muito boa e que fez muitas coisas boas e importantes para o país, o país dela, a Índia. Então, essas são algumas curiosidades do Bharatanatyam. Esse nome da Rukmini, ele é, assim, toda bailarina que se preze de Bharatanatyam tem que conhecer um pouquinho que seja sobre a Rukmini, que é graças a elas também que nós hoje podemos desfrutar dessa dança clássica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agradeço muitíssimo. Hare Krishna, Rade, Rade! Rade, Rade, Rade!